e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma trend no cap cut bem fácil de fazer tudo que vocês vão precisar é uma foto todos os efeitos que vai ser inserido vai ser no próprio cap cut eu vou ensinar essa trend no formato de modelo que é muito mais fácil para vocês fazer vocês vão dar só um clique literalmente e vocês já vão ter toda uma edição feita lá para vocês passo a passo bem facinho é uma trend que tá começando a viralizar então quanto mais rápido você fazer melhor e essa trend tá viralizando lá no Tik Tok então eu tô dando a dica aqui para vocês como eu já falei o aplicativo que a gente vai usar é o cap cut que atualmente é o aplicativo que mais tá dando modelos aí que tá viralizando e facilitando muito mais a vida da gente na hora de editar se inscreva no canal se vocês gostam de vídeos assim para eu trazer mais vídeos e bora começar a gente tá aqui no cap cut esse é a parte inicial dele e a gente vai nessa opção de modelo que tá aqui embaixo bem na parte de baixo tem editar modelo tutorial inbox e eu você vai em modelo clicando em modelo vocês vão clicar aqui nessa parte de cima que vocês estão vendo e vocês vão pesquisar por uma palavra específica para vocês conseguirem encontrar então a gente vai pesquisar casal maloca colocando ele vai aparecer várias opções deixa eu colocar aqui corrigir que ele não tá indo certinho pronto corretor não tá favorecendo ele vai aparecer várias opções como vocês estão vendo e a opção é essa aqui ó que tá nós tá vendo que aparecendo quebra-cabeça ele tá viralizando então ele tá bem no inicio é bem legal vocês usar e basicamente a gente vai entrar e colocar uma foto não precisa ser necessariamente foto de casal ok inclusive eu vou colocar uma foto minha ou de alguma edição minha para mostrar para vocês e exemplificar que a gente não precisa necessariamente a música já vem aqui na trend né então vocês fazendo usando já vai vir com a música então vamos lá vou clicar clicando ele vai te mostrar como que é o modelo e a música eu tirei a parte da música para não dar direitos autorais mas basicamente essa aqui vai ser edição a gente vai clicar ali em usar modelo e aí a gente vai para nossa galeria você pode escolher uma foto no caso a primeira foto que eu vou escolher vai ser deixa eu ver aqui primeiro eu vou pegar esse do mar versão terror que eu fiz aqui junto com vocês no canal então eu vou clicar e trazer ele e aí a gente vai ver como que ele vai ficar na prática depois que a gente fez selecionou a gente vai em visualizar que é aqui embaixo que tem um botão clicando nele ele vai dar uma carregada ele vai mostrar como que vai ficar para você como eu usei um desenho ele não acrescentou o efeito desenho porque ele já é um desenho então esse aqui foi o efeito mas eu vou pegar a ranira para mostrar para vocês que vocês também podem fazer edits tá então eu não tinha o daemon então por fim eu acabei pegando a ranira porque realmente eu só tinha a foto da ranira ou da danerys só tinha as duas que eu tinha misturado então eu peguei eu peguei da ranira no sétimo episódio e aí olha como ficou perfeito porque além dele colocar esse efeito ele transformou a foto da ranira em desenho então ficou mais um efeito por cima do vídeo em si depois que a gente fez isso a gente vai ali exportar salva o vídeo para a gente a gente pode salvar direto no tiktok tipo já postar ou então a gente pode salvar no dispositivo e aí eu salvando ficou assim o resultado como vocês podem ver espero muito que vocês tenham gostado se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade temos vídeos aqui todos os dias e até o próximo e até o próximo